E aí pessoal, essa é mais um vídeo aqui do canal, rapaziada, queria falar sobre a minha mais nova farm, mano Cara, e é uma farm tão boa, tão boa, tão absurda, que eu acho que eu consigo qualquer coisa no game com esse dragão A comunidade gringa tá maluca, maluca, eu não sei o que aconteceu na comunidade gringa Mas eu só sei que os caras tão insano, tão insano, insano demais por conta desse dragão Deve ser o Joker, deve ser alguém lá de fora que me influenciou Porque mano, não sei o que aconteceu, mas facilmente você consegue um karma, tá ligado? Fácil, 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 um karma, fácil, um karma Então, indico que vocês farmem esse dragão, indico, eu acho que eu não fiz a missão de Halloween completa Acho que eu não terminei a missão de Halloween ontem, eu tenho quase certeza que não Eu devo ter ido dormir e não fiz Tudo bem, não é como se o negócio de Halloween fosse tão importante assim Mas era uma comidinha, né? Mas um dragãozinho bundo, tipo, não é importante Mas também deixar embora sem jogar fora de bobeira é sacanagem, tá ligado? Mas ok, ok, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pega na próxima, pega na próxima Acabou realmente Ai, devido e jardim, devido e jardim É, tudo uma missão aqui, o cara do pegador Eu ia falar com ele ontem sobre as trocas, só que ele não apareceu na live também A live foi bem curta, minha internet caiu, tava oscilando, tava chovendo Então ficou bem paia, diga-se de passagem Então não rolou live, mas hoje vai rolar Rola mais tarde, galera, sete e meia no canal Certeza, vão finalizar esse evento e abrir os baús da TV dos Dragões Finalizar esse evento aqui Falando nisso, ele acaba amanhã O evento em si já tá fazendo hora extra Mas bora lá, trocar de conta aqui e vou mostrar a farm pra vocês A farm em si consiste em coisas bem simples Eu precisei ter três coisas A esfera do dragão que eu tive que conseguir pedir pras pessoas É o desilusão, a esfera do dragão e a desilusão Então, tipo, eu tive que, em real, pedir, tá ligado? Ah, mano, me arruma a esfera dele aí Eu tenho a Maldiçoada, eu tenho o Sangue Divino Eu tenho o Carol, que é o dragãozinho, tá ligado? Eu tenho o Michone, quer dizer Então, consegui trocar, tá ligado? Me passaram seis esferas E eu tinha 155 esferas Coringa É, com essas Coringas eu convoquei Usei seis esferas dele, convoquei o primeiro Acelerei, tanto a convocação quanto o chocamento Aí, nesse meio tempo, eu coloquei pra fazer batalhas Fiz batalha com ele, peguei Platina 3 Quando eu peguei Platina 3, tinha 60 Juntei com o resto de Coringa que sobrou Formou 100, eu convoquei o segundo E assim, minha farm está iniciada Dragão Desilusão Cara, o Dragão Desilusão é um dragão ótimo Mas eu não tô entendendo o que aconteceu na Gringa, mano A Gringa tá trocando Dragão Desilusão por Corrompido Karma Dragão The Walking Dead Dragão Vampiro Titã de coleção Cara, simplesmente eles estão malucos Malucos, malucos Não sei se isso é por conta do Joker, assim como eu falei, né? Que ele influenciou a galera pra trocar Mas, cara, o cara tá trocando muito, mano Ele tá maluco Simplesmente maluco E, pô, eu vi, cara Trocando fragmentado, claro 18 por 6, né? Assim como tem que ser Mas 18 por 6 Nesse dragão é maluquice 18 por 6 nesse dragão Daí foi, foi Caraca, cara Doideira, hein? Mas fico feliz Fico feliz que pelo menos tenha um dragão Que a gente consiga algumas coisas maneiras Ele no perfil fica lindo Agora eu vou começar uma farmzinha de desilusão Farm de desilusão parece ser algo muito errado, né? Tá ligado? Parece que, pô, sei lá É estranho É bem esquisito falar farm de desilusão Mas eu vou começar, cara Eu vou fazer a farmzinha dele É um dragão bom Que eu vou passar pra minha conta Uma hora eu vou passar Não consegui pegar lá Então eu vou ter que passar 2.100 Espera, vai ser complicado Essência pra cacete Tem que passar sangue divino Tem que passar dragão Se eu não me engano Percepção Tem, cara Tem muita coisa pra passar Muita, muita, muita Muita coisa pra passar Então, cara Esse vídeo daqui Acabou servindo como uma Explicação De como você fazer uma farm Mas já falei Que tem aqui embaixo O vídeo Na descrição Como é que faz a farm Com um dragão Acabei de explicar 6 esferas Uma convocação Acelera a convocação Acelera a chocar Batalha com ele Até pegar a plantina 3 Pegou a plantina 3 Você tem 60 esferas Completa com o resto Convoca E você tem a farm completa É isso, mano É isso, de verdade Nessa conta daqui Eu não avancei tanto Então Tá meio Adeus dará Tá ligado Se assim eu posso dizer É, mano Eu não me arrependo Tanto não Eu dei uma diminuída No game Dei uma diminuída No game Não tô jogando mais Em tantas contas Eu tô em uma Com uma aliança oficial Essa daqui Que é a aliança Só pra pontuar mesmo Pontua, tá bom Pegando bolsa 5 Tá ótimo E não tô Não tô me sentindo Mal por isso Sabe Eu me sentia pior Quando eu tinha Me forçava A jogar tudo Santo dia Em várias contas Tá ligado Essa daqui Eu entro Faço a farm Quando dá Eu deixo fazendo a farm Automático Vocês sabem Que eu uso o macro Pra fazer a farm A farm fica rolando Automático Eu só fico olhando Então Melhor coisa do mundo Não acho Que você precise Igual um maluco Tem que ficar Se esforçando Não Tô conseguindo Coisa pra caraca Sem me esforçar Nem um pouco Só pegando De pouquinho Em pouquinho E aí Tá coisa boa Sabe Tá coisa boa Eu Abandonei Esse negócio De ficar Me matando Pelo jogo Cara Eu tava sentindo Que se eu Continuasse fazendo Isso Do que a pouco Eu ia Desandar Tá ligado Pra quem pergunta Por que essa conta Tá nível tão baixo Ela tá tão forte É realmente Somente a farm A farm Literalmente Carrega essa conta Nas costas Cara Nas costas Mesmo 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 Se eu tiver que dizer Algo nessa conta Daqui Que não tem Nenhum cabimento E a melhor coisa Que existe É a farm Sem brincadeira Alguma A farm Carrega demais Pronto Simplesmente Essa daqui Pode matar Pode matar Essa daqui Pode matar Que susto Eu achei que não podia Eu ia fechar Tá ligado Porque já que tem a farm Tem a missão de 30 segundos E dela não pode matar 3 Então você tem que ficar Bem ligado nisso E dale Missão de Halloween Vou fazer todas as batalhas Que tiver Só não vou fazer a da farm Porque a da farm Tá lá atrás Eu não gosto Quando vem muita missão Eita quase que o meu microfone Vai embora Eu não gosto Quando vem muita missão Tá ligado Porque a missão Que eu quero A da farm Ela vai andando E ela fica muito Lá atrás Então eu acabo Não conseguindo fazer a farm Por conta disso Eu teria que rolar tudo Vim aqui na farm E batalhar Tá ligado Aí complica demais E mano Eu vou falar sério Pra vocês Eu realmente Se eu não tivesse Aquele tanto de dragão Comprado na minha conta Se eu não fosse Fritipurei E tivesse só os dragões Tá ligado Normais Eu facilmente Abandonaria minha conta Abandonaria Seria muito forte Mas deixaria Como secundária Pra poder Jogar Numa Numa conta nova Tá ligado Cara O poder que a conta nova Tem de upar É maluquice Essa conta Tá nível 45 E já tem possibilidade Já tem Tá ligado Culhão Pra botar Um sangue de vilas Sem que estrelas Tá ligado Ela já tem culhão Pra botar um sangue de vilas Sem que estrelas Você tá notando Isso que é o problema Tá ligado O problema é isso Cara Cara É bizarro A gente não vai entender Até passar por isso Nessas contas Cara Eu simplesmente posso Botar um dragão Sangue de vilas Bebê Bebê não Sem que estrelas Porque É fácil É fácil Em dois meses Essa conta aqui Já tem mais de dois meses O meu sangue de vilas Só não tá sem que estrelas ainda Porque eu quase não jogo Eu sou displicente Tá ligado Se eu não fosse Displicente Ele já tava 10 milhões de comida Tá ligado É muita coisa Que tu arruma É muita coisa Que tu arruma Na moral Mas Não acho Que seja um investimento Ruim Além do que Você pode fazer missões No celular Pra conseguir gemas A missão de 30 segundos Vale a pena demais Sempre dragões Classe máxima Sempre farm Dragão de 100 esferas Você pode fechar 100 castelos A hora que você quiser Então eu acho Muito gostosinho Tá ligado Muito gostosinho Mas é aquilo né Se você quer ter Rap bugado Você não pode É Gemar Nem nada do tipo E é isso cara Bora continuar Minha farm De dragão Cara Os gringos Tão trocando Esse dragão Daqui por causa E eu vou botar Essa questão Nele Se Se bobear Faça farm Maior E troca Com a galerinha Por aí É isso família Vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo E bora se aproveitar De gente meio Sacomélia Fui Tchau 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 Tchau